Prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixe seu like e compartilhe. O ministério de João durou 18 meses, vamos dizer assim, mas a vida dele ainda me toca, 2 mil anos depois. Muitos daqueles pensamentos de ser grande, muitos daqueles que pensamos não serem grandes, eles são grandes aos olhos do Senhor. Por isso eu e você precisamos ter noção do que Deus diz que é grande. Porque você pode estar achando uma coisa grande que Deus diz, não é grande. E você pode estar achando uma coisa pequena e Deus está dizendo, isso é grande. Você que acha pequeno, mas eu acho grande. Como é que eu tenho essa leitura correta? Num lugar de devoção, querido. Sem lugar de devoção. Eu não sei se eu estou muito meloso. Eu passei 21 dias em casa chorando. Apanhando, sofrendo. Às vezes eu fiquei muito meloso. E agora eu acho que está todo mundo assim. Quando você vive uma experiência com Deus, você acha que todo mundo está vivendo ela, não é? É ou não é? Mas eu vou te falar uma coisa. Se eu pudesse hoje não pregar mais, não viajar mais, não fazer mais nada, ficar só onde eu estou, vivendo o que eu estou vivendo nesses dias. Compreendendo algumas coisas que eu estou compreendendo. Você está ouvindo isso de um cara de 57 anos que já foi em mais de 50 nações pregar o evangelho. Que no ano de 2019, pregou 503 vezes no ano que tem 365 dias. Quase duas mensagens por dia. Eu já tomei café da manhã em Florianópolis, aluncei em Montevidéu e jantei em Buenos Aires. Já corri de um aeroporto para o outro pregando o evangelho e você está ouvindo isso de alguém. E eu não estou aqui para desencorajar você, eu estou aqui para te encorajar. Mas eu quero deixar pegadas no chão e placas de alerta para você e dizer, não passa por aqui não, velho. Vai por outro caminho. É muito perigoso. Não entra por aqui não. A minha responsabilidade contigo, que é mais jovem, que almeja o episcopado. E quem almeja o episcopado, grande coisa almeja. Eu estou aqui para encorajar você a ser pastor, a ser missionário. Eu estou aqui encorajando você para ir às nações, para gastar tudo que você tem. Gastar todas as suas energias na missão. E sempre entendendo que a missão não é sua. Você é que é da missão. O chamado não é seu, você é que é do chamado. Eu estou aqui para te encorajar, vai mesmo. Estuda bastante, faz faculdade, aprende tudo, pega o canudo e depois vai servir a Jesus, se for o caso. Vai fazer o que Deus te chamou. Amém? Porque se tem uma coisa extraordinária na vida de alguém, é o poder de ser usado por Deus. Não tem nada mais extraordinário do que ser usado por Deus, irmãos. Do que você levantar a mão e a chuva parar. Do que você levantar a mão e a chuva vir em lugares que nunca choveu. Choveu três anos atrás. E você dizer, Deus, traga a chuva e a chuva vem. Não tem coisa mais extraordinária. Você vai dormir pensando, meu Deus, o que Deus faria sem eu? Como Deus trabalharia como um cara legal que nem eu no ministério. Não tem coisa mais extraordinária do que você chegar num ginásio, num estádio, num campo de futebol. Ver multidões. Esperando você dizer, levante a mão e adore. Mas nada disso é possível sem devoção. Não tem coisa mais extraordinária do que você contar o dinheiro e sabe que o dinheiro não dá. E Deus diz, vai dar. Não tem coisa mais extraordinária que você vê a gasolina do carro acabar e você não tem dinheiro para pôr. E você botar a mão no tanque e dizer, Deus, eu não tenho dinheiro para chegar. E você bate e pega. E você anda mais cinquenta quilômetros para a glória de Jesus. Não tem coisa mais extraordinária do que isso. Mas tudo isso só é possível com uma vida de devoção. Eu vim aqui dizer para você, não tire os olhos de Jesus nunca. Quando você perceber que a fama está te afogando, que a soberba está te afogando, que a altivez está te afogando, que você acha que aqueles aplausos são seus, que você acha que aquelas ofertas são suas, que aqueles recursos são seus. Ei, corre para o deserto. E não precisa correr não, porque ele te atrai para o deserto e fala no seu coração. Não, quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é a geração que vai ser atraída para o deserto. Você é a geração do vinho novo. É a geração que Deus vai atrair para o deserto para falar no seu coração. Não seja levado por números. Não seja levado por quantidades. Porque o Senhor não avalia da mesma forma que nós. O Senhor não avalia da mesma forma que nós. Nós muitas vezes somos levados por números, por quantidades. O Senhor não avalia a gente assim. Nós tendemos, né, a ser levado por isso. Deus não molda as pessoas através de fórmulas. Deus tem padrões sim, mas esses padrões não viram fórmulas. Não viram fórmulas. Ele guia a nossa vida como Ele quiser, para produzir o que Ele quiser, aonde Ele quiser. Ele diz, eu faço as trevas e faço nascer a luz. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. É o Senhor de todas as coisas. E por favor, se permita ser usado por Deus. Esse cara, irmão João, ele viveu focado, preparando o seu povo para a primeira vinda de Cristo. Ele viveu focado com uma mensagem pesada, com uma roupa estranha, uma comida estranha, tudo bem. Mas João não foi o fim de algo passageiro. João foi o início de algo que até hoje perpetua, irmãos. João foi o início de algo. E a Bíblia diz que o Espírito de Elias, Jesus falou, o Espírito de Elias estava sobre ele. E a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus levantará o Espírito de Elias de novo. E os pais se converteram aos filhos e os filhos aos pais, meu irmão. Começou algo e continua até hoje nos meus dias. Eu ainda sou chamado pelo estilo de vida de João Batista. Para viver essa vida devocional no deserto. Onde atrai as pessoas para estarem lá. Eu deixo um recado para você, jovem. Estude cuidadosamente a vida de João Batista. Eu até ouso a dizer isso para você. Nos próximos dias. Estude a vida de João Batista. Não vou dizer que é uma revelação, mas para mim foi. Estude a vida de João Batista cuidadosamente. E seja provocado a abraçar o mesmo estigo de vida. O estigo de vida de João irá lhe expor, irá lhe confrontar. Você vai dizer, cara, eu não sou crente. Eu já fui em lugares que eu saí de lá pensando, cara, eu não sou crente. O estigo de vida de João vai libertar você de coisas que você não está percebendo. Mas essas coisas estão te impedindo de se render completamente, de viver uma vida completa ao Senhor. O estigo de vida de João, quem acha que João era um profeta condenador, não. A mensagem de João era pesada. Mas quando foram perguntar para ele, João, o que é que eu faço para ser salvo? Ele disse, quem tiver duas túnicas, reparta. Com o que não tem. O soldado perguntou, e eu? Ele disse, você, quando usar a farda, não se aproveite da sua farda para usar de autoridade. E o cobrador de impostos perguntou, e eu que cobro impostos, o que eu faço? Ele disse, seja justo. O estigo de vida de João me contagiou, irmãos. Por essa vida. Pastor, isso não quer dizer que começou agora, 20 dias? Não. Isso reacendeu agora. É como se Deus estivesse levando, me levando em algumas pregações minhas. Dizendo assim, senta aí que eu vou pregar para você o que você pregou para alguém. Senta aí. Devoção. Se você não quiser isso agora. Deus vai levantar uma geração que vai preparar o caminho do Senhor. E a minha oração que sejam vocês. Agora você viu como alguém prepara o caminho do Senhor. Deus vai levantar uma geração. Se você não abraçar esse estigo de vida agora, certamente Deus vai esperar uma geração se levantar e querer esse estigo de vida. Prospere, irmãos. Seja abençoado. Não tem problema nenhum com nada disso. Mas saiba que virá uma geração que vai preparar o caminho do Senhor. E nós só queremos que essa geração busque o estigo de vida. Eu sou do tempo que a gente ia para um monte e se enrolava num cobertor. Levava uma garrafa d'água, um pão. E ficava lá por horas. Por noites. Eu sou do tempo que quando alguém convidava a gente para pregar. A gente não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro. E às vezes o carro nem era nosso. Mas Deus sempre levantava os seus anjos para nos levar. Eu sou do tempo que a gente não contava a oferta depois do culto. A gente pregava e não estava nem aí se a gente tinha ganho alguma coisa. Eu sou do tempo que a primeira vez que eu saí para pregar. Em 1997. Um missionário passou aqui em Itajaí. Passou lá na casa da irmã Vanira. E eu estava lá no culto da tarde. A tarde da vitória. Igreja assim. Quarenta pessoas mais ou menos. E a irmã Vanira. Aí esse missionário foi pregar lá e olhou para mim e disse assim. Ei, eu vou fazer algumas viagens aqui. As viagens onde é que era? Era Ilhota, Gaspar, Glumenau, Luiz Alves, né? Ascurra, Salete e Tayó. Minha primeira viagem missionária. Ele disse, você não quer ir comigo? Eu disse, quero, mas o que é que precisa? Ele disse, você precisa pagar a sua passagem. Eu corri na casa do Lapa. Disse, o Lapa, fui convidado para você não quer me financiar? Cinquenta reais, eu comprei a passagem, embarquei. Parecia que eu estava indo, meu Deus, eu estava indo, eu estava indo, Brasília se finge. Eu estava indo para a África, era um negócio esquisito. Eu peguei a minha bolsa, roupa de crente. Aquela época a gente usava camisa curta de gravata. Né? Parecia os mórmons. E eu fui de viagem. Eu fui só para carregar a bolsa dele. Só que chegou aqui em Gaspar. Tinha dois cultos, um da tarde e um da noite. Ele disse assim, você não quer dar uma faladinha tarde? Eu disse, eu? Ele disse, é? Eu falei, irmão. Irmão, eu só peguei o microfone. Depois de anos, trancado em casa. Trancado no monte. Anos não, meses, trancado no monte. Quando eu peguei o microfone. Pessoas começaram a cair endemoniadas. Quatro pessoas aceitaram Jesus. Acabou o culto, eu corri para o telefone, para o orelhão. Peguei a fichinha do telefone do orelhão. Liguei para o meu pastor e disse, pastor, caiu quatro demônios. Quatro aceitaram Jesus. Ele disse, é, vibrou comigo. Ô Luiz, que benção. Aí eu anotei. Quatro demônios. Não, eram cinco demônios e quatro aceitaram Jesus. Primeira viagem. Dar a lenda som para Blumenau. De novo em Blumenau. Eu disse, você não quer dar uma faladinha? Eu disse, eu dou uma faladinha. Mais demônios. Mais dois demônios. Irmãos, e eu anotei. Eu não tenho vergonha de falar por anos. Cada lugar que eu ia, que eu preguei. Quantas pessoas aceitaram Jesus. Era o meu relatório. Está lá em casa, ainda nos meus escritórios. Minhas coisas lá. Tudo anotadinho. Os versículos que eu usei. Sabe? A gente valorizava o pouco. O problema é que hoje nós temos tanta fartura de informações. Fartura de internet. Nós temos Bíblia para todo mundo. Tem a Bíblia da vovó. A Bíblia do vovô. A Bíblia do empresário. A Bíblia da criança. A Bíblia de quem não é crente. Tem a Bíblia para evangelizar. Tem a Bíblia para evangelizar o crente. Tem a Bíblia da família. Nós temos tanta fartura. Que a gente perdeu a devoção. A gente tem tanta fartura, irmãos. Fartura de Bíblia. Fartura de livros. Fartura de material. Nós temos tanto acesso. Eu já fiz uma conferência na África. Numa cidade chamada Ribáue. Que a gente levava Bíblia. Nós fizemos uma campanha de Bíblia. Quem lembra disse que está aqui desde o começo. Nós fizemos uma campanha de Bíblia. 68 Bíblias de estudos. Nós levamos para a África. Pastores que andaram de bicicleta. 78 quilômetros. Para estar num café com pastores. Nós distribuímos a Bíblia. E ele pegava a Bíblia, abraçava. E dizia, agora eu vou ter uma Bíblia inteira. Eu digo, papai, você não tem Bíblia? Ele diz, só tem uns pedaços. O café de pastores era capilé. Capilé, aquele que... Deixava tudo a boca vermelha. Pão com margarina. O café dos pastores. E um dia nesse café. Olhei o pastor Osney. E tinha um pastor tremendo. Eu disse, pastor, ele está bem? Ele está passando mal? Aí o pastor Osney chegou para ele. E falou na língua dele. Na língua da tribo. Papai, você está bem? Ele disse, pastor, estou bem. Mas por que você está tremendo? Ele disse, faz dois dias que não como. Aí você disse, cara, eu não sou crente. Eu não sou crente. Eu prego uma noite num lugar. Chego a ganhar 15 mil reais de oferta. Eu disse, Deus, eu não sou crente. Um pastor que andou de bicicleta 78 quilômetros, dois dias sem comer, para ouvir um cara que nem eu. E você acha que o evangelho precisa de alguém como eu? Não. O evangelho precisa de Jesus. Eu estou chamando você para uma vida devocional. Se prepare. Se prepare. Não perca os seus valores. Não troque os seus valores por nada. Não deixe os aplausos afogar você. Não deixe as plataformas afogarem você. Nós preparamos aqui um evento, como disse o Natan, na hora da oferta. Ninguém cobrou a inscrição. Mas aqui, né? Segunda-feira desmonta tudo, né? A gente volta à vida normal. Não é verdade? Glória a Deus. A salinha VIP vai embora. Uma pena que a gente comeu ali três dias de graça. E volta à vida normal. O que vai sobrar para a segunda-feira da minha conferência? Porque conferência é para conferir. Eu vim na conferência para conferir. Não foi para receber um toque. Não. Foi para conferir. O que eu estou levando comigo? O que eu vou fazer para mudar isso? Qual a minha responsabilidade nos próximos dias? Eu tenho que sair sempre melhor do que eu cheguei, irmãos. Eu tenho que ser melhor do que eu estou. Eu quero ser melhor com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos. Está surgindo, sim, uma igreja madura que abraça um estigo de vida no deserto. Um estigo de vida devocional ao Senhor. Está nascendo, sim, uma igreja madura para isso. Nós acreditamos nisso. Uma igreja que não vai se sentir superior aos outros, pelo contrário, vai ter consciência da sua própria fraqueza. Uma igreja madura que não será elite, pelo contrário, será serva de todos. Será uma igreja extravagante, devota, missionária, noiva, que quer intimidade. Que quer intimidade. Deixa os mortos, enterrar-se aos mortos. A Bíblia diz em Jeremias que os nobres projetam coisas nobres e por nobres atos perseveram. Vai ter um dia que você vai ter que perseverar para continuar sendo nobre. Os nobres projetam coisas nobres e por nobres atos perseveram. Vai ter um dia que você, para ser nobre, você vai ter que continuar perseverando. Porque a sua nobreza pode ir perdendo, se perdendo no caminho. Graças a Deus que nos dá a vitória. Como o apóstolo Paulo disse, eu posso dizer. Aquilo que queremos, não fazemos. Aquilo que não queremos, acabamos fazendo. Oh, miserável homem que somos. Mas graças a Deus, quem nos livrará do corpo desta morte? Ah, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que, quando a vez que você olha para o céu, tem uma porta aberta e uma voz que te diz. Sobe aqui e eu te mostrarei o que está por vir. Graças a Deus que tem sempre uma porta aberta na eternidade. Chamando você para perto de Deus. Graças a Deus por isso. Oh, Deus. Deixa os mortos, enterrar-se aos mortos. Mas os nobres projetam coisas nobres. E por nobres atos, perseveram. Sabe quem é que persevera? Quem é nobre. E eu vou te falar. Vai ter dias que vai ser difícil ser nobre. E você tem que perseverar. E você vai ter que pensar na igreja. Vai ter que pensar na obra que Deus colocou nas suas mãos. Para terminar. Abra comigo Lucas capítulo 3, versículo de 1 a 6. Foram ditas tantas coisas aqui, tão impressionantes, tão necessárias. E eu queria botar a tampa nessa panela, falando de devoção. Dizendo para você, tudo isso que você ouviu, recebeu, sentiu. Só é possível através de uma vida contínua de devoção. É dia que você não vai sentir arrepio, não vai sentir calafrio, não vai sentir nada. Mas continue devoto. Continue devoto. Lucas capítulo 3 diz assim. No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e Treconites, Elisânias tetrarca de Albilene, Sendo sumos sacerdotes, Anais e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será levantado e nivelado, todos os montes e o outeiro. Os caminhos tortuosos serão redificados e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Você está vendo? Você está vendo quem está aqui nesse contexto? Tinha um imperador, tinha governador, tinha prefeito, tetrarca era como se fosse um prefeito da época, tinha dois sumos sacerdotes contradizendo inclusive a lei, mas a palavra não veio para nenhuma dessas autoridades. A palavra veio para o cara que resolveu ir para o deserto. Resolveu ter um estilo de vida diferente. Não espere, não espere de Brasília, não espere do Senado, não espere do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, não espere de outro lugar. Respere de quem? De quem é devoto. Espere de homens e mulheres que estão gastando a sua vida a devoção a Cristo. Veio a palavra, não espere da religião, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. João, o Batista. Na realidade o nome dele não é João Batista, é João, o Batista, porque João é aquele que batizava. O nome dele é João. João, o que batiza. Por isso o Batista. O João que foi treinado no deserto, foi ele que recebeu a palavra para aqueles dias. Por isso que as pessoas saíam dos palácios, saíam das religiões, saíam do templo, saíam das religiões solenes, iam lá no deserto ouvir João Batista. E a mensagem dele não era, Deus vai te dar vitória. Quem veio buscar a sua bênção? É hoje Deus vai te abençoar. Não. João dizia assim, suas cobras, suas víboras, vocês acham que vocês vão escapar dos dias vindouros? Mas havia tanta unção, havia tanto peso de responsabilidade naquela palavra, que as pessoas se prostravam e diziam, João, me batiza. João, me batiza. João, eu quero ser batizado por você. É o próprio Cristo. O próprio Messias parou na frente dele e ele disse, não, você não. Você tem que me batizar. Jesus disse, não, João. Vamos cumprir toda a justiça. E a justiça agora com a sua mão. Por isso eu vou entrar por você. Você é a porta de entrada, João. É Jesus, foi batizado por João. Nascido de mulher. O devoto é o maior, querido. Sabe quem é o maior da igreja? São os devotos. Não são os que mais dizimam. Não são os que mais aparecem. São aqueles que mais buscam. São aqueles que mais choram. São aqueles que mais se importam. Os maiores são esses, irmãos. Olhem todo o tempo a religiosidade tentando impor um título em João. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo mas se você ler João capítulo 1 versículo 19 a 28 a Bíblia diz que João confessou e não negou. Ele disse, eu não sou o Cristo. A religiosidade perguntou tu és Elias? Ele disse, não. Tu és Elias? Não. E Jesus tinha dito que o Espírito de Elias estava sobre ele mas quando perguntaram você é o Elias? Ele disse, não. Ele não tomou para si nenhum título não tomou para si nenhuma fama não tomou para si nada confessou e não negou eu não sou o Cristo e cuidado porque a religiosidade sempre vai querer impor para você um título não confunda movimento do reino com movimento religioso movimento do reino tem a ver com o que Deus está fazendo movimento religioso tem a ver com o que a vaidade humana está propondo você não é aquilo que você está vivendo agora você é aquilo que você vai se tornar na presença de Deus amém então desfrute a sua vida agora da devoção para que você se torne aquilo que o Senhor te chamou para viver amém você é aquilo que você vai se tornar para voltar a meditar você terá que se editar em Deus eu sei o que eu estou falando para você às vezes a gente precisa fazer um reset na vida eu sei que para mim meditar nesses dias e olha que eu continuo pregando continuei pregando continuei viajando continuei lendo a Bíblia continuei orando mas não era isso é meditar entrega total você está me entendendo? é uma entrega total e para voltar a meditar eu tive que me editar me editar Jesus teve que passar o scanner e dizer assim ó isso aqui está errado isso aqui não é pecado mas está errado não faça isso não teve não teve pecado irmãos foi só movimentos errados você está me entendendo? porque você não precisa pecar para desviar você só precisa sair da missão se você sair da missão você já erra se você tirar os olhos de Jesus você bota olhos em pessoas e você botar olhos em pessoas sua justiça própria grita dentro de você e o Senhor diz assim para você aquieta-te dentro de mim ó alma aquieta-te dentro de mim não é você que governa ó coisa boa ser editado por Cristo aleluia por que pastor? porque irmãos a religião ela não enxerga a identidade profética a religião não consegue enxergar a identidade profética por que pastor? porque a identidade profética não pode ser controlada por homens por isso que quando os profetas falam gera choque porque ela não pode ser controlada por homens muitos homens pregam liberdade mas o que eles constroem mesmo são cadeias andam com gaiolas nas mãos prendendo pessoas em suas doutrinas em seus costumes e chamam isso de religião chamam isso de ministério não é ministério as experiências dos outros para você elas servem como lição de vida mas o seu modelo é Cristo amém? você crê nisso? levante sua mão direita comigo assim quero declarar sobre a sua vida meu irmão minha irmã um selo de Deus sobre você você vai ouvir não fica assim que vai acontecer muitos de vocês vão ouvir no meio da noite o seu nome e você vai dizer que é isso alguém está me chamando você vai pegar vai procurar saber se alguém está te chamando na casa o senhor diz sou eu estou te atraindo para o deserto não fique com medo não é o diabo o diabo não chama você pelo nome ele chama você pelo seu pecado quem chama você pelo nome é só ele o diabo sempre vai chamar você pelo seu pecado pelo pecado que você cometeu Deus não chama você pelo seu pecado ele chama você pelo seu nome porque ele tem o seu nome escrito na palma das suas mãos eu quero declarar que muitos de vocês no meio das noites vão ouvir o seu nome e Deus dizendo assim vem cá vem cá eu te chamo agora em densas trevas no meio da escuridão no meio da noite para ouvir a minha voz para ouvir a minha voz eu vou te dar ideias que eu nunca dei para ninguém você vai fazer coisas que outros ainda não fizeram você vai dizer coisas que nunca ninguém escreveu eu quero declarar isso você é a geração que vai ter um estilo de vida em meio ao deserto meu Deus eu sinto a presença de Deus aqui eu sinto o seu amor nesse lugar eu quero declarar sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo devoção discipulado e missão será um fundamento constante na sua vida e no seu chamado nós queremos declarar isso nós queremos declarar isso em nome de Jesus escute escute tu não és o Cristo não tu não és Elias não tu não és o profeta não então o que tu dizes de ti mesmo perguntaram para João o que tu dizes de ti mesmo se eu sou uma voz que clama no deserto a Bíblia fala de mim Isaías falou de mim eu sou a voz do que clama no deserto depois você lê Isaías 40 de 3 em diante até o 6 voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor e o que é que essa voz faz todo monte e todo outeiro será derrubado ou seja tudo que é soberbo vai cair e tudo que é vale vai ser exaltado o escabroso vai ser endireitado o tortuoso vai ser endireitado e o escabroso vai ser aplanado o que é que vai acontecer vai haver uma simetria vai haver uma correção o soberbo cai o humilde exalta o torto endireita o grosso afina fica doce e o que mais acontece depois disso e a glória do Senhor se manifestará o que é que essa voz faz essa voz traz simetria essa voz traz equilíbrio coloca todos no mesmo patamar no mesmo lugar no mesmo lugar amém não você não está em outro patamar vai colocar todo mundo no mesmo lugar e a glória do Senhor se manifestará sabe por que que a glória do Senhor ainda não se manifestou porque muitos pensam que são maiores que os outros e outros pensam que são menores do que os outros mas quando houver equilíbrio quando houver simetria quando houver equilíbrio quando houver simetria quando houver igualdade a glória do Senhor se manifestará o monte vai se abater o vale vai se exaltar o torto vai endireitar o escabroso vai fazer o que vai ser aplanado é muito difícil assumirmos uma identidade com esse estilo de vida eu não estou pregando para você uma coisa fácil de fazer e de viver mas eu estou dizendo para você esse é o caminho isso não vai gerar nem na sua vida nem na vida dos outros usurpação defraudação distração não vai gerar você vai querer sempre o bem de todo mundo não o mal você vai querer sempre o bem de todo mundo você vai pensar que todas as pessoas são boas e continue assim o caráter dos outros não define o seu você vai achar que todo mundo tem jeito você vai achar que todo mundo tem cura por isso não aceite nenhuma patente religiosa que querem colocar em você apenas diga eu sou uma voz que aprendeu a viver no deserto meu estilo de vida é assim sem distração com devoção sem usurpação com devoção sem defraudação com devoção eu não vou falar de mim mesmo eu vou falar do cordeiro o que tu pensas de ti mesmo nada eu não penso nada de mim mesmo eu quero falar do cordeiro uma geração que aponta para o cordeiro tirou o foco de si e Jesus vai se tornar suficiente para cada um de nós eu espero estar sendo claro com você eu não quero usar aqui a minha experiência desses dias para tentar convencer você quem convence é o espírito mas eu parei esses dias de ministrar porque eu não estava bem e eu não consigo pregar quando eu não estou bem porque quando eu não estou bem eu falo besteira eu falo de mim mesmo eu falo mal dos outros e se eu precisava purificar meu coração e a minha mente e voltar a olhar para Jesus e aí então eu posso dizer para você o que é bom Deus vai te levantar querido mas por favor não seja referência para si mesmo não viva a maldição de ser referência para si mesmo não viva a maldição de você achar que você é referência para si mesmo fique de pé comigo por favor começou um movimento no reino de Deus amém e nada pode parar você crê nisso aleluia uau que bom estar aqui aleluia vamos tirar essa cordinha azul daqui vamos sabe o que eu mais amei nessa conferência é ver no final dela todo mundo jogado no chão dizendo eu eu quero abrir mão de tudo e de novo eu quero convidar você para abrir mão seus direitos e abraçar seus deveres de novo eu quero convidar você para abrir mão dos seus direitos e abraçar seus deveres e se render aquilo que Cristo tem para sua vida aleluia a paz do Senhor meus irmãos gostou da mensagem? deixa seu like e compartilhe veja outras pregações que preparei para você é só clicar no link e Deus o abençoe e Deus o abençoe